Eu Te Desejo Ser Tolerante Quando Você Fica Triste Que Seja Por Um Dia E Não Um Ano Inteiro E Que Você Descubra Que Rir É Bom Mas Que Rir De Tudo É Desespero Desejo Que Você Tenha A Quem Amar E Quando Estiver Bem Cansado Ainda Existe Amor Pra Recomeçar Pra Recomeçar Eu Te Desejo Muitos Amigos Mas Que Em Um Você Possa Confiar E Que Tem Até Inimigos Pra Você Não Deixar De Duvidar Quando Você Fica Triste Que Seja Por Um Dia E Não Um Ano Inteiro E Que Você Descubra Que Rir É Bom Mas Que Rir De Tudo É Desespero Desejo Que Você Tenha A Quem Amar E Quando Estiver Ainda Existe Amor Pra Recomeçar Pra Recomeçar Eu Desejo Que Você Ganhe Dinheiro Pois É Preciso Viver Também E Que Você Diga A Ele Pelo Menos Uma Vez Quem É Mesmo O Dono De Quem Desejo Que Você Tenha A Quem Amar E Quando Estiver Bem Cansado Ainda Existe Amor Pra Recomeçar Eu Desejo Que Você Tenha A Quem Amar E Quando Estiver Bem Cansado Ainda Existe Amor Pra Recomeçar Pra Recomeçar Pra Recomeçar Pra Recomeçar